Fala galera, último volume no ar, MauMau aqui, trazendo mais um gameplay de Battlefield V Open Beta aqui pra vocês, na classe agora de suporte, agora é a arma do Rambo. Vamos lá, Rotterdam, vou mostrar o gameplay pra vocês aqui, no dia de solarado, no Battlefield V. Vagabundo ali. Olha, a granada de fogo nesse jogo é bem eficiente, olha, 72 hitos ali do cara, só no fogo e fora o cover. Olha, você vê que essa arma tem uma estabilidade boa, você deita, ela abre do pod. Ela praticamente não mexe a nua, tem um Iron Signs ali, mas é tranquilo. Uma coisa que eu não gostei dessa arma, o pente dela pra cima, atrapalha muito no gameplay, tampa muito o campo de visão quando ele tá com a arma parada, pontada pra frente. O campo direito superior você perde completamente a visão, cheio de vagabundo ali. Vagabundo aqui pelo metrô em cima da ponte. Essa ponte é bem legal, que você pode atravessar todo o mapa, pelo cover aqui, entre os vagões do prêmio. Vagabundo aqui rapidamente na classe de médico, aqui só pra fazer um infiltration. A classe favorita aqui do Battlefield V, na classe de médico. Vagabundo aqui na classe de médico. Falta na classe de médico. Eu volto nela. O que? Vai lá. Aí. Batinha. Vagabundo aqui. Abre. Vagabundo. Abre. O objetivo. Abre. Abre. O objetivo. Abre. 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui. aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.